Aê! Mais um super vídeo e hoje eu tô de Dona Maria na produção. Solta os bichos, solta os cachorros, minha filha! Quer fazer uma torta? Uma torta incrível. Eu vou mostrar aqui uma torta que fez muito sucesso, que é uma torta de maçã. Olha isso. E aí a gente falou, ah, vamos ensinar uma um pouquinho mais fácil, pro povo não reclamar, mas vai ser uma de maracujá incrível. E ela é feita em algumas etapas e eu tenho certeza que você vai amar. Ah, olha, nós vamos fazer a massa, fazer o recheio e fazer a calda, é isso, né? Tipo, arrasar? Tipo, bate aqui, pá! Quer arrasar aí também? Acredita em você que esse é o ponto mais importante. Então esse vídeo é pra você que quer arrasar. Vamos lá, pra gente começar muito bem, eu vou precisar da bacia e vou mostrar pra vocês como a gente faz a massa, tá? E já que nós fizemos esse vídeo super bombom na internet, eu vou usar algumas partes dele pra você ver como é legal também a gente filmar de cima, fazer aquelas coisas caseiras. Hoje aqui a gente tem dois câmeras, super profissional, já trabalham isso há muitos anos. E a gente às vezes pega a nossa câmera e fica achando que a gente não consegue. Eu acho que você consegue. Sabe por quê? Porque chama a atenção do povo. Quer dizer, você acaba fazendo o povo se estimular pelo seu trabalho, isso é muito show. Então, pra começar, eu tenho aqui base branca, meio quilo. Eu coloquei macadâmia, tá? Com chocolate branco, com white chocolate, meio a meio. Coloquei aqui óleo de coco de babassu e colocamos também lauril. Tá bom? A receita vai estar toda escrita ali embaixo pra vocês depois. Eu vou fazer assim, pra mostrar a textura... Eu vou colocar tudo, vai. É que se você, às vezes, quer fazer mais rápido, ou se você quer errar menos, você pode, sério, fazer primeiro metade, bate, depois outra metade, bem mais rapidão. O que eu vou precisar? Eu coloquei um pouquinho de pó de castanha da Índia. O pó de castanha da Índia, ele ajuda a gente a chegar naqueles cisquinhos da massa podre. Mas se você tiver aí, linhaça em pó, alguma outra, né, algum outro desses pós da cozinha, pode colocar também. Vou colocar umas duas gotas do pigmento biscoito. Aqui. Nós usamos... Às vezes só o biscoito dá certo. Na primeira vez que a gente foi fazer, a gente penou, né, fazendo várias... Alguém bateu aí? Pode deixar aí, tá? A gente tentou fazer várias cores. E a gente errou, porque a gente foi jogando muito branco, muito marrom. E, ó, só o biscoito e... Ah, duas gotas, hein? E a quantidade certa, tá? Do pó, eu acho que é uma colherzinha de café, gente, vocês acertam. Do pó já dá o tom. Dá uma olhada, Douglas, como dessa vez... Olha só. Chegou na cor que a gente queria. Então, nada de pigmento branco, nada de pigmento marrom. Foi. Agora eu vou fazer assim. Você já conhece a técnica do sovado? Sabonete sovado é um sabonete em que a gente vai realmente amassar ele, sovar ele bem. E pra isso, você vai ter que perder um pouco o medo. Porque você vai ficar mexendo até que ele comece a engrossar. Mas uma observação. Não bate muito, porque ele não pode virar um chantilly. Senão ele não endurece depois, tá? Então, eba. Aí, o que eu vou fazer? Vou misturar. E olha como ele tá molinho. Mas eu vou mostrar agora um vídeo pra vocês verem. Eu batendo e ele engrossando. E depois você vê aqui, ó, ao vivo. Roda aí. Aí. E olha como ela começa a engrossar. Essa é a técnica do sovado. Ó. Olha a técnica do sovado, que legal. Vem aqui e fico mexendo até ela engrossar e ficar bem similar a uma massa pedra. Ó. Tá vendo que ela tá engrossando? Então aí você fica com medo, né, dela engrossar. A técnica do sovado é passa do sovar e vai amassando. Olha que legal. A gente parou aí uns cinco minutinhos pra ele começar a engrossar. O que a gente faz? A gente vai abrindo a massa, ó. Pra ela esfriar mesmo. Assim que ela vai esfriando, ela vai ganhando o ponto do sovado. Muito gostoso, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Amassa ela bem. Confere. Principalmente o que tá na espátula, ó. Confere, confere, confere. E agora, galera, a gente vai espalhar isso na forma. Então, ó. Eu venho aqui. Simplesmente. E agora, vou pôr na forma. Você pode... A gente até pensou, né, em colocar... Pega um celofone pra mim, meu, Pepe. Tive uma ideia. Vamos ver se ajuda. Que a gente achou difícil, depois de tirar essa tampinha, debaixo da torta. Consegui tirar com uma faca. Nossa, obrigada. Mas se eu colocar só uma assim, já ajuda, eu acho. É que é meio trabalhoso com o papel, tá? Com o plástico. Ah, dá sim. Se a gente segurar aqui o plástico, dá. Ó. Ó o que você vai fazer. Vai espalhar a massa dentro. Vamos ver. Tem que ter aquela hora com o plástico, ele ficou soltando assim, tá vendo? O que que eu fui inventar? Mentira. Vou espalhar. No meio, então. E aí, agora, com muita paciência, a gente vai espalhar ela toda. E aí, eu falei pra vocês que eu fiz um time-lapse disso, né? Então, roda aí que vocês vão adorar. Olha que lindo que ficou. Muito show, né? Agora, ó. Qual que é o segredo aqui? Que nesse menos de um minutinho eu percebi. que se eu fechar o fundo todo, ó, já trava, aí não atrapalha essa massinha e esse plástico que fica escorregando. E na hora de tirar vai ser muito mais fácil, tá? Então, põe aí o plástico no fundo sim. Roda ele todo e pode, igual a torta, ir tirando pra borda, ó. Tá? Quem aqui faz torta? Gabi, você faz torta? Você gosta? Um pouquinho mais fácil que isso, né? Pouca coisa. Mas, ó. Se a gente for fazendo assim, bem tranquilinho. E também mantendo tudo limpo, né? Eu acho que vocês vão ter problema, não. Ó, vai pra ponta. Cuidado pra não deixar essa pontinha muito fininha. Apesar da glicerina chegar até aqui, né? Ó. Hum. E aí? Agora, eis a pergunta, Douglas. Você quer fazer na grande ou na pequena? Hum. Eu não preciso até tirar. Vocês estão olhando o que ele tá falando, gente? Será que você vai tirar essa já? Não! Não precisa tirar. Uma dica, tá? Para vocês dois, telespectador e parceiro aqui, É que é melhor você fazer ela toda na forma. Porque ela fica firme. Então eu tiro ela. Ah, se eu tiro ela hoje, hein? Tira ela. Com essa textura. Com essa textura que a gente fez, Que ela tá pouco batida. Olha como ela ficou bem durinha. E bem firme. Prefere essa, Douglas? Ou a grande? Vou mostrar qual é a grande. É a que eu fiz no time lapse pra vocês, ó. Tá um pouco mais amarela, ó. Mas essa aqui tá mais a cara da torta que a gente faz. Só não tá queimadinha. Ó. Ela seca. E fica prontinha. E aí? Douglas tá super indeciso. Qual usaremos? A grande. A grande. A gente já tem da pequena aqui. Então vamos lá. Agora, etapa dois. Etapa dois, a gente tem a base branca, Essência de maracujá azedo e maracujá doce. Se você tiver os dois, usa os dois que vai ficar um caldinho bem gostoso. Se não, pode usar um dos dois só. Lauril e extrato de maracujá. Agora, eu vou jogar isso aqui. Aqui tinha meio quilo? Ah, então eu vou pôr um pouco menos. Ah, então você usou um quilo de glicerina pra receita toda. Tá. Se sobrar, melhor sobrar no pote do que faltar, vai. E o que sobrar, gente, vocês podem usar de novo, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Pra ficar um amarelinho bem gostoso, olha a foto ali, ó. É quase nada, né? Uma gota. Só que lembra que é um caldinho. E que a gente vai bater com o mix. O que vai acontecer? Ele vai ficar bem mais branco. Então pode colocar três gotas, tá? Aqui tem meio quilo, então. Pronto. Etapa dois, quase concluída. O que eu vou fazer? Vou bater com o mix e chegar numa calda bem gostosa e jogar ali dentro. Então, mixer. Pode usar aí, ó, o mixer. Nessa hora, pra esse produto é bem especial o mixer. Se for fazer com o fuê, vai ficar muito airado, tá? É diferente. Dá uma olhada aqui. Primeiro que você já percebe que ele sobe, tá? Ele aumenta o volume. E olha como que ele fica. Bem gostoso, olha. Ó. Então o que eu falo pra vocês? Bate. Eu tenho um pouco de receio de bater muito e ele endurecer. A gente até fez uma gravação agora. Endureceu. Pode. A gente quase chorou, né? A gente já chorou, na verdade. Colocou fermento, cresce, gente. Colocou amor, cresce. Douglas, você colocou fermento? Pois, né? Caprichou. Ó. Olha que legal. Vocês vão ver a textura. Ó, dá pra ver daí? Maico, dá pra ver como já tá ficando um creme? Olha que legal. Agora, a gente vai esperar o ponto certinho e vai jogar ali. Mas antes disso, vou dar só uma dica pra gente não esquecer. Vem aqui e risca. Bem levinho. Ou fura. Ah, fura, igual a torta. Igualzinho? Melhor. Fura, fura. Oi? Ó. Olha que legal. Textura. Quase no ponto. Acho que já dá, hein? Também acha, né? Olha. Ai, pode pôr menos. Ó, acho que a gente já pode usar metade. 250 da branca. Joga aqui? Joga, né? Joga. Ai, calma aí que tem que furar. Ó, Oscarito. Essa dieta deixa essa, né? E se por acaso você resolver comer, dá até uma emagrecida. Olha. Ó, com essa cena dá pra você fazer um pin de história bem... Gostaram? Muito parecido? Então, pra gente continuar, tem um pedágio. Tem que dar like. Tem que dar like. E a gente pede sempre que vocês comentem. A gente sabe o que é mais difícil, que você termina o vídeo e sai correndo pra fazer outra coisa. Mas comenta aí embaixo, pra gente saber o que você acha dessas criações tão reais assim. E se você usaria. Tá bom? Pronto. Agora, vamos ver como tá? Molinha ainda. Isso vai virar uma gelatina. No tempo certinho da gente jogar a calda de maracujá. Tá? Então, agora, próxima etapa. A caldinha. Dá pra ver que ainda tá igualzinha a torta, de verdade? Mas olha, esse aqui que a gente teve um pouco mais de trabalho, a gente colocou o amarelo. Ficou mais parecendo a real. Essa ficou mais cinza. Parece incrível. Potinho, base, transparente, essência de maracujá, extrato de maracujá. E agora, a gente vai... Aqui tem meio quilo, mas pode ser que a gente use menos, tá? O que que eu vou fazer? Vou jogar aqui. Vocês viram que ela já tá esfriando, né? Que ela tá bem cremosinha. Aí, a gente precisa de bastante paciência, pra vocês não jogarem ela antes. Tá quase, hein? Ai, meu Deus. E essa? E se eu jogar errado, o que que acontece? Fura e afunda. Não podemos, tá? Pelo amor de Deus. Agora nós vamos ter duas gotas de laranja, só pra fechar a cor, e amarelo. Aí, amarelo mais. Joga na bancada, pra ver a cor que vai ficar. Tá fraco. Então, mais duas de laranja. O laranja é que fortalece, sabia? Ó, amarelo. Ó, mais duas só. Vamos ver como ficou. Ó, como já melhorou. Mas eu vou pôr mais duas. Ai, meu Deus. Já podemos? Acho que já, hein? Semente. As sementes vão aqui. Maracujá! Semente de abacate! Mentira. Mais duas gotinhas aí. Mais duas. No total, acho que foram dez, então. Ok. Espátula. Diretimo de igual. Olhos. Olha aqui, deu uma levantada. Que delícia. Será que já dá pra jogar na outra? Acho que não, né? Tô com medo. Por quê? Tá mais grossa. E vocês viram que isso aqui, ó. Vocês viram que aconteceu isso? É porque aí embaixo ainda tá assim, ó. Quem aqui queria já cortar já? Douglas, né? Menino, vai dar não. Mas eu vou jogar nessa. Se alguém tem alguma coisa contra, já fala já. Não vai dar a quantidade de líquido, aaaah. Douglas, falei pra você não fazer isso, meu filho? Ah, deu até gola na boca agora. Olha a textura. Gabriela ri, né, Gabriela? Agora vamos fazer uma torta marmorizada. Tá brincando? A gente combina com a batata. O que que acontece? Caso você não tenha paciência... Virou um manjaro. Virou um manjaro incrível, maravilhoso. Quando você cortar, vai tá ali com... Vai tá com marmorizada dentro. Maravilhoso. Mas não com a cara da torta original. Mas acertamos na primeira. Espera um pouquinho mais. Cinco minutos, tá? Cinco minutos. Ela já é gelatina. Quando ela tá molinha embaixo, acontece isso. Mas é bom que vocês veem que aqui também tá errado. Mas ó, o banho vai tá incrível. Minha filha, esse banho deve tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Todas as propriedades tão aí. E lembra, quando você faz um produto desse, tem um pontinho que é... As pessoas não vão querer usar torta de maracujá. Já vi muito saborito de torta de maracujá, as pessoas usam. Com essa cremosidade, com essa casca da torta, tudo isso só vai trazer resultado positivo. Porém, você precisa falar sobre hidratação, falar sobre a cremosidade, falar sobre espuma. O possível tanto de espuma que faz, pra que realmente a pessoa use e você faça sucesso. Tá bom? Aprendemos. Deram risada também na minha cara, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente tá aqui exatamente pra isso. Pra entreter vocês, pra ensinar vocês e pra passar um pouquinho de vergonha. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo!